Tá, vamos. Vamos ficar de chefe. Chefe. Agora vocês tem que fazer três voltas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, oito, 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 agora tem que botar a mão no nariz e no pé. Não. Não botar a mão no nariz e no pé. No pote. Deu. Deu. Tá, agora bota a mão na cabeça e na bunda. Não. Não. Na bunda não. Na bunda não. É só na perna. Na perna. Bota a mão na cabeça e no joelho. Isso. Agora, cuidado. Aqui não pode. Aqui não pode. Não quero me incomodar. Só tem que me enxergar. Não posso ficar. A Gabriela não chegou a...